Fala pessoal, Alexis Júnior, canal Música Sem Limites para mais um vídeo aula e hoje é essa música aí mesmo que você leu que nós vamos aprender hoje a música Despreocupa com Kiara Vitória, vocês pediram muito por isso nós vamos para esse tutorial, inclusive se você tem outras sugestões você pode comentar aqui abaixo para a gente poder estar fazendo os tutoriais aqui para você deixa eu te dar uma notícia rapidinho aqui você que quer começar o ano já aprendendo a tocar o teclado de verdade eu quero te convidar a fazer parte da segunda turma do meu curso Teclado Sem Limites e já começar o ano já na frente de muitas pessoas que não estão nem se ligando em começar os seus estudos para poder realizar de verdade esse sonho e alcançar o seu objetivo se tornando um teclado de estudo profissional então eu deixei o link para você aqui na descrição desse vídeo corre que a gente ainda tem algumas vagas disponíveis pelo valor promocional de lançamento a nossa equipe decidiu deixar um tempo aqui mas os próximos dias aí vai ser atualizado o valor do curso então corre, clica no link que eu deixei para você aqui na descrição e vem estudar comigo que eu quero te ajudar, tá bom? e vamos lá para a nossa videoaula de hoje então vamos lá, vamos começar aqui essa música está no tom de Ré maior e vai ser bem tranquilo de tocar, tá? eu vou já começar pela introdução vou fazer uma vez aqui e na sequência já te passo aqui certinho o que eu fiz então vamos lá, introdução é assim beleza? então vamos lá, o que eu fiz aqui a sequência de acompanhamento vai ficar aqui, os acordes Ré maior Si menor Lá Faço o treino menor Mi menor E Lá maior, tá? é só seguir esses acordes porém você vai fazer isso com a mão esquerda, tá? você vai fazer os acompanhamentos aqui na mão esquerda, tá? ó Beleza? e na mão direita você vai fazer vai dar início aqui primeiramente, tá? na primeira parte desse solo com a escala de Ré maior, tá? então a escala de Ré maior você conhece já, tá? só que a gente vai começar da nota Lá ao invés de começar de Ré a gente vai começar de Lá, tá? aí vai ficar assim a escala, ó quando chegar no Ré aí você vai vir pro Sol e vai digitar, ó e fecha aqui no Fá sustenido, tá? só que esse aqui é digitado de forma mais rápida, tá? pra dar sentido aí e ficar igualzinho aí no solo, tá? então, de novo, as notas vão ficar, ó Lá Si Dó sustenido Ré Sol Lá Si Dó sustenido Ré Mi Dó sustenido tá? aí você vai digitar dessa forma aqui, ó tá? a escala, quando chega no Sol ela fica mais rápida um pouquinho no comecinho o Lá, Si Dó sustenido e Ré você digita mais lento, assim, ó Certo, ó aí no Sol você faz diretão, ó Ok? as notas da escala, tá? e aí já entra no acorde de Ré aqui na mão esquerda e dá sequência no arranjo então eu vou fazer a primeira parte aqui do solo em seguida eu faço a segunda parte então, vai ficar assim, ó Beleza? lentinho agora, ó Tranquilo? segunda parte agora, ó Certo? de novo, lentinho, ó então vai terminar aqui aí faz isso aqui, ó Beleza? Tranquilo, né? e aí a gente caiu aqui no Si menor agora vem pra cá, ó já vai fazendo a descidinha aqui pro Lá, ó vem pro Sol então, de novo, ó Certo? depois vem aqui, ó e aí fecha aqui, tá? então, vou fazer a introdução de novo pra você ver, ó Tchau, tchau Tchau Beleza? Beleza? E essa é a introdução, só você seguir passo a passo aí, volta o vídeo e assiste com calma que você consegue fazer, tá? Agora eu vou fazer a introdução no tempo original e já entro na primeira parte, então vamos lá. Aí entra aqui agora. Tá preocupado demais, pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Respira e tranquiliza a sua alma, você está seguro em minhas mãos. Ok? Vamos até aqui pra você entender. Então, ó, Ré, tá? Tá preocupado demais. Lá com baixo e nó sustenido. Mi menor com sétima, dessa forma aqui, ó. Tá, então, ó, pega direitinho aí a digitação. Depois, Sol, fica em paz. Certo? Depois volta de novo, Ré. Lá baixo e nó sustenido. Você pode fazer ele assim, ou pode simplesmente fazer o Lá, né? O Lá aqui na mão direita e o Dó sustenido aqui na mão esquerda, tá? Lá baixo e nó sustenido. Depois, Mi menor com sétima. Se você não quiser fazer ele com sétima, faz o Mi menor normal, tá? Mas com sétima fica mais legal, tá? Depois, você vai fazer uma passagemzinha, ó. Se eu estou dentro do barco... Ré com baixo e nó sustenido, ó. Na hora... Sol, tá vendo? Certa vou agir... Aí volta, Ré. Pra que eu desespero, então? Lá baixo e nó sustenido. Acalma o teu coração. Mi menor com sétima. Respira e tranquiliza a tua alma. Ré baixo e nó sustenido. Sol. Está cego em minhas mãos. Ok? É só seguir os acordes aí, tá? Da cifra que você consegue tocar tranquilo. Vai parte por parte que fica mais fácil pra você tirar. Ok? Beleza. Agora a gente vai pra cá, ó. Finalizou, né? Suas mãos. Entra o refrão agora, tá? Então vamos lá, ó. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. E o tanto que é tranquilo? É só repetir a sequência bem parecida, né? Segue a mesma ideia, tá? Então, a ré. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Lá abaixo da sustenida. Mi menor com sétima. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Sol. Aí repete tudo de novo. Não despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Lá abaixo da sustenida. Mi menor com sétima. Pegue os remos e vamos remar. Passagenzinha agora com ré. Baixa em fá sustenida. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Sol. Ok? Tranquilo? Facinho, né? Beleza, então. Aí agora vai repetir de novo. Então vamos lá. Finalizou aqui. Vai entrar aqui agora. Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco. Na hora certa eu vou agir. Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração. Respira e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Só repetiu, tá vendo? Vamos seguindo. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Certo? Beleza, então fechou aí. Só repetiu, tá vendo? Agora a gente vai pra essa parte aqui. Ninguém vai naufragar. Na hora certa eu vou me levantar e agir. O seu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Certo? Eu vou me entender. Você vai voltar aqui. Você vai fazer uma caidinha. Você vai estar aqui no sol. Ninguém vai naufragar. Aí vem aqui. Ré com baixo, Fá sustenido. E menor. Na hora certa eu vou me levantar e agir. Sol. E o teu trabalho é só confiar e assistir. Ré. O que eu vou fazer? Si menor, Lá baixo e Nó sustenido. Vai te surpreender. Certo? Si menor, Lá baixo e Nó sustenido. Agora Mi menor. A tempestade te assusta, fica calmo. Sol. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. Ré. No tempo certo vai dar certo. Lá. É só despreocupar. Ok? Tranquilinho, né? Beleza. Agora vamos lá. Vai mudar um pouquinho de novo aqui a melodia. Vai ficar assim agora. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco. Não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. De novo. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco. Não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Tranquilo? Então Mi menor. Sol. Se eu estou dentro do barco. Ré. Não afunda, não se assusta. Lá, baixo, nó sustenido. Certo? Em minhas mãos você está guardado. Aí só repete tudo de novo, ok? Depois a gente vai para cá. Refrão de novo. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. De novo. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Ok? Aí volta de novo. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco. Não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. De novo. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco. Não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa. Final agora. Despreocupa. Despreocupa. De novo. Despreocupa. Despreocupa. É só você confiar em mim. Descansa meu filho. Despreocupa. Então como que é o final? Mi menor. Despreocupa. Ré baixo, fa sustenido, solo. E Ré. Lá baixo, dó sustenido. Mi menor de novo. Ré baixo, fa sustenido, solo. Ré agora. É só você confiar em mim. Lá baixo, dó sustenido. Agora vem para o Mi menor. Descansa meu filho. Sol. E aí fecha aqui. Despreocupa. Legal? Se você gostou desta aula, não se esquece de deixar o like. Deixa o gostei neste vídeo. Se não é inscrito também, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Se você tem sugestões para outras aulas, comenta aqui abaixo para eu saber quais aulas você quer ver aqui no canal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto